Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo do canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Já se inscreve aí galera, já vai logo deixando o seu like, quero ver vocês metralhar de like aí, tá bom? A meta é de mil likes galera, não se esquece de estar inscrito aí no canal, pra gente tá podendo chegar aí, tá bom? Em 250 mil inscritos, então é isso aí galera, já deixa o seu like e se inscreve, beleza? Então, eu estou aqui naquele servidor que eu falei pra vocês, né, eu falei pra vocês que eu ia entrar e ia fazer as doações, né, eu ia tá doando itens místicos, beleza? Só que é o seguinte galera, pelo jeito aqui mano, eu entrei aqui no servidor e tem muitos que já tem ó, os caras tudo aqui já tem galera, entendeu? Então fazer o seguinte, como eu falei pra vocês, quem já tem item místico não vai ganhar, entendeu? Eu vou dar aí apenas pra quem tem, quem não tem nada, entendeu? Tipo, quem tem item até lendário, lendário também volta, entendeu? Porque místico é muito difícil pegar Quem? Esse Lorenzo BR aqui, vocês podem ver que tá com baldinho, ó Deixa eu ver quem que é ele aqui Ele tá com baldinho, fez 3 rebridge É, eu acho que vou entregar pra esse Lorenzo aqui Pros outros ali também, ó, o GoDC Ó lá, GoDCR Lurph também Então vamos lá galera, Lorenzo Vamos fazer trade aqui com o Lorenzo Vamos lá, que eu vou tá mandando itens pra ele Deixa eu falar, vamos lá, eu vou tá mandando itens pra ele Cadê? Itens místicos, beleza galera? Pra onde foi meus itens místicos? Lá pra baixo, mano Eu vou mandar o que galera? É bom mandar um desse vermelho, ó Ó, vou mandar um desse vermelho Agora eu vou tá mandando pra ele Um desse aqui de ouro, ó Mano, ele tá mandando as coisas Eu não quero nada, galera Ele tá mandando uma asa dessa Pronto galera Três itens místicos pra ele Porque ele não tem nada Eu acho que não, né? Vamos ver aqui na lojinha dele É galera, não tem nada não, mano Nossa, deu até dó dele agora Olha lá, vamos ajudar ele, mano O cara não tem nada aqui Só lendário mesmo Entendeu? Então deixa eu tá mandando esses itens aí pra ele Não dá nada não ele mandar esses lendários dele aí Tá bom, né? Eu acho que tá bom esses itens aqui, galera Lendário ele já tem, ele não vai querer Então eu vou mandar esses três aqui místicos Beleza? Vamos lá, vou tá aceitando aqui Aceita aí, meu filho, vamos Isso, aceito Aceitei já, falta só ele aceitar, isso Passei pra ele agora, galera Três itens místicos Como vocês viram aí Ó os caras, mano Fizeram tudo a fila aqui, ó Geral fez a fila aqui Vocês podem ver Eu tô aqui no servidor, galera Com todos esses inscritos aqui Entendeu? Eu sei que é inscrito Porque eu deixei o link na descrição do meu vídeo Então só inscrito viu E os inscritos são Claivinho1234, salve BlackBlox5840, salve Bazin2006, salve RineganDomau RineganDomau Eu acho que é isso, né? O RineganDomau Salve RineganDomau Sei lá como é que fala Não sei ainda como é que se fala KU153, salve GodiZilax, salve LorenzoBRX3000, salve GodiCRLurf, salve IZGabrielPlays, salve Beleza? Olha só, galera Quanta gente, mano Olha só isso aqui Tá todo mundo reunido Tem que ver que não tem Esse Godi alguma coisa aí Que não tem ainda Cadê? Godi, cadê? GodiCLurf É ele mesmo Ser Lurf Pronto, fazer trade com ele, galera Beleza? Olha lá, o Lorenzo Olha lá, o LorenzoBRX3000 Falou, valeu E eu quero tá fazendo trade com esse agora, galera Vamos ver se ele aceita, né, mano? Tá parado aí Mano, o resto Todo mundo tem itens, galera Todos tem itens místicos Esse aqui da Azinha tem itens místicos também? Esse Heininger do mal aí Nem dá pra ver, galera Mas eu acho que ele não Eu acho que os caras que estão do lado dele tem É, galera Esse Heininger do mal Que tá com o Blues Goldenaut Ele não tem item lendário Item lendário ele tem Quer dizer Itens místicos que ele não tem Ah, os caras não quis fazer Vamos fazer então com esse Heininger do mal Eu vou ver depois os itens dele Qualquer coisa eu cancelo Se eu ver que ele tem itens místicos Talvez ele pode ter até um item místico ali escondido Vai saber Vamos ver aí, galera É, ele não tem itens místicos Então eu vou tá doando aí pra ele também, beleza, galera? Vamos lá Deixa eu descer aqui pra baixo E eu vou tá mandando Vou mandar uma asa dessa Essence aqui Essence Isso E agora eu mando um de fogo pra ele Vou mandar só dois itens, né, galera? Depois eu mando mais dois pra outros Porque três itens eu acho que vai ficar muito Então eu vou mandar uma asa dessa aqui Isso Vou mandar uma asa dessa aqui Tá vendo? Vamos lá Ó Uma dessa Uma dessa Beleza Então vamos só esperar agora Eu vou aceitar aqui Vamos ver se ele vai aceitar Isso, aceitou? Isso, galera Aceitou Galera Vou fazer o seguinte Como o cara não aceitou ali Eu vou pular do servidor, beleza? Eu gravei mais de cinco minutos de vídeo já Depois eu vou gravar mais cinco minutos de vídeo Tá bom, galera? Cinco minutos de vídeo Agora eu vou fazer o que? Esse servidor Tá todo mundo que tem asas já, né? Eu vou resetar Pra outras pessoas entrarem, beleza? E quando entrar outras pessoas Eu vou tá doando pra outras pessoas Doei pra duas então, no caso, né? Vamos ver se a gente consegue achar mais umas duas aí Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou fechar o vídeo aqui e já volto, ok? Galera, eu voltei aqui Como vocês podem ver E alguns deles aqui Era do mesmo servidor, né, galera? Alguns deles aqui era do mesmo servidor Só que eu vou ver aqui as pessoas que não tem Aquele caos 153 parece que não tem Item místico Vamos ver aqui Beleza? Doando pelo menos para quatro pessoas Tá bom, galera Ó, eu acho que ele não tem aceitado não Valeu, louco Que item não, né? Vamos ver aqui no chapéu dele aqui Chapéu dele Nossa, ele tem esse Christian Dominus Ele tem uns dois Dominus já, galera Então deixa quieto Nossa, três Dominus o cara já tem, mano? Aí não dá, mano Tem três Dominus já Então não dá Deixa eu vir aqui para outro Cadê? Deixa eu ver outro aqui Que não tem nada Cadê o outro? Esse Godzilla X aí Vamos ver esse Godzilla X Os caras escondem o item, mano Vamos ver aqui Ó, ele aceitou Esse Godzilla X também tem, galera Olha, tem asa Tem tudo, mano Os caras estão escondendo o asa Para poder ganhar, mano Não tem como não Por que os caras não estão usando Esses itens bons? Cadê, velho? Olha, galera Aquele Godi Godi ser Lurph É que nesse horário, galera Tipo, tem poucas pessoas online Então esses que estão aí Já vão entrando, entendeu? Aquele favelado lá Será que tem? Ó, vou mandar para esse Godi ser Não sei o que lá Lurph Tô dando um trade Ele não tá aceitando, mano O cara não quer item Místico É isso que eu estou Entendendo aí Ó Ó, tô mandando para ele Ele não tá indo, galera Ele desativou, eu acho Certeza, mano Por isso que eu não tô conseguindo mandar Ele deve ter desativado Quem mais aqui? Vamos ver Quem mais aqui? Não tem item Galera, tá muito difícil, mano Ó, cadê? E agora? Vou fazer o seguinte, galera Vou ver se eu tenho um pet aqui Vou dar um pet mesmo aqui, beleza? Não posso deixar esse vídeo Passar em branco assim Então vamos aqui em pet, ó Vou dar um desse Vermelho aqui de fogo Vamos lá Vou dar um desse Vermelho de fogo Deixa eu ver só Para quem eu vou doar Esses Lorenz Eu já doei Então eu venho para esse Claivinho, ó Vou venho para esse Claivinho aqui Esse Claivinho parece que Desativou também, mano Vou acertar um desses Dois aqui, ó Tá os dois ali Batalhando para ver Quem consegue Vou acertar esse aqui Esse Black Alguma coisa aqui Vamos vir aqui nos pets, galera Vou vir nos pets dele Vamos ver se tem pet mystical Se não tiver Ele não tem nem pet lendário, ó Só tem esse Shadow Unicorn aí Então eu vou mandar para ele, ó Oxe, mano Ele tá dando os lendários dele para mim? Ele tá dando os itens dele Lendários para mim, galera Vou mandar pelo menos um pet para ele É bom que eu já passo para vocês, né, mano Pelo jeito que o cara não tá precisando, não Ou ele tem sobrando Vamos ver aqui, ó Cadê? Muito obrigado aí, mano Vou mandar um pet para você aqui Que eu tenho certeza Você não tem pet, né Desses aí Então vamos estar mandando para vocês, beleza? Vou mandar para você Cara, gente boa, galera, ó Mandou três itens Mais três itens aqui Então vou passar para outros aqui Que ainda não tem Que ainda não tem aqui É difícil Ele queria pet pelo jeito, galera, ó Ficou muito alegre Vou falar obrigado, galera, aqui, ó Porque querendo ou não Só deles estar aqui dentro do servidor Já estão ajudando demais, mano Entendeu? Por estarem Aqui Pelas trad e por você estar aqui também Beleza? O trad ali também O carinho me ajudou bastante Agora eu posso estar doando Para outras pessoas também E agora eu preciso, galera Fazer o seguinte Tá? Não vai ter como eu trocar de servidor agora, galera Porque nessa hora Ó, estou gravando de madrugada, beleza? Vou fazer o seguinte Depois eu vou Qualquer coisa Eu vou gravar um vídeo Com um título totalmente diferente Deu tipo O título assim Ah, procurando Itens místicos Mas nesse item Nesse vídeo Eu vou estar doando Para não ficar todos os vídeos, galera Com o título lá Doei itens místicos Para não sei quem Entendeu? Para não ter que ficar fazendo vídeo Tudo com o mesmo título Então eu faço vídeo Vídeo com o tipo Com o intuito diferente Mas eu chego lá Como se fosse um sorteio, galera Eu começo assim Logo no começo Eu chego lá Eu faço doação de item E depois eu vou fazer O que tem para fazer Beleza? Vou começar a fazer isso agora Tá bom? Então usem esse servidor, galera Porque quando eu precisar Que gravar algum vídeo top com vocês Eu vou estar entrando Nesse servidor aqui Ok? Para quem não viu aí, galera O último vídeo que eu postei ontem Que eu coloquei o link do servidor Então vai no último vídeo Que vocês vão ver lá O link do... Bem na descrição está lá Link do servidor Se eu não me engano é item É servidor VIP Eu coloquei Mas o nome desse aqui São itens Itens... Não foi itens místicos Foi... Doar... É doar itens Isso mesmo Doar itens, beleza? Então é isso, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Vocês viram que a única coisa Que eu consegui doar Foi para duas pessoas, né? Eu consegui doar Para duas pessoas Que foi dois itens místicos Para uma e três para outra Então já foi cinco itens místicos Foi bastante coisa Depois doei para outra pessoa Um pet Então foi três pessoas Eu queria estar doando Para quatro pessoas Não teve como Como vocês viram Mas é isso aí, galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like Inscreva-se no canal aí Muito obrigado a participação De todos aqui Beleza? Estamos entrando aí no servidor Então não se esqueça, galera Entra no servidor, beleza? É nós, estamos juntos Falou!